...autorais, ao menos, para serem estudadas, porque senão é uma grande perda. Coisa que muitas filosofias já vêm falando há muito tempo, é preciso recorrer ao pensamento semita para compreender algumas coisas de hoje. Porque é impossível negar a influência do pensamento semita e também do pensamento árabe na construção do Ocidente. Então, para entender e para compreender muitas coisas que acontecem hoje, é necessário recorrer a essas obras e a essas culturas. Bom, e aí, para terminar mesmo, nós somos contra qualquer tipo de religião, qualquer tipo de metafísica, mas de uma forma ou outra, nós praticamos o culto do consumo adorando ao Deus dinheiro. Qual é a diferença? Não sei explicar. Essa pergunta eu não vou responder, vamos deixar aí para o Daniel aqui, que ele vai... a nossa ideia é provocá-lo, e façam as cintas um pouco dessas nossas anotações. Boa noite a todos vocês, a todos vocês. Quando eu vi logo o título Fé e Política na América Latina, eu fiquei pensando alguns elementos que talvez vocês não conheçam do ponto de vista histórico, né? Quem aqui, além do pessoal da teologia, já ouvi falar da conferência Cristo e o Processo Revolucionário Brasileiro, realizado em 1963, em Recife. Não só um exemplo de alternativa de articulação, né? Quando Fé e Política, eu tentei pensar por aí, mas eu escolhi um outro caminho, mas só para informar. Um outro exemplo, o projeto Brasil Nunca Mais, que tem uma raiz ligada ao movimento ecumênio, na ditadura militar. Nesses dois exemplos, procuram mostrar, para além das intolerâncias que a gente vê hoje, para além das bancadas evangélicas, para além dos fundamentalismos, as abivalências da religião. Quando a gente fala em religião, a gente tem que pensar que ela é ambígua, ela é complexa, ela é múltipla, diversa. O exemplo de Cristo e o Processo Revolucionário Brasileiro foi a conferência empuxada por igrejas, mas juntamente evangélicas, em Recife, com teóricos como Ponsíngia, tiveram exposição de arte, caripé, para pensar a realidade brasileira, e como a fé e as religiões, especialmente protestantes, se articulavam com essa conjuntura. Muito influenciados ainda pela Revolução Cubana e todas as tentativas de mobilizações populares que aconteceram na América Latina. Em 63, em 64 blocos, e tudo isso é desmantelado em certa medida. Mas, de maneira subversiva, acontece o Projeto Brasil Nunca Mais, financiado pelo Conselho Mundial de Igrejas, sediado em Genebra, onde Paulo Freire fez lado, por exemplo, deixar mais pertinho assim, talvez, o Paulo Freire, que era microfilmar os processos de presos políticos, era um projeto financiado pela CMI, articulado no Brasil, com o Dona Evaristo Armes e um pastor presteriano, Jair White, articulando advogados, Freire Beto foi um dos autores do texto, que virou um livro, Brasil Nunca Mais, microfilmando o projeto, os processos de presos políticos, enviando para Genebra e para os Estados Unidos. Se hoje há uma Comissão da Verdade no Brasil, se devem muitas experiências do Brasil Nunca Mais. Todos esses arquivos do CMI foram doados, em 2009, ao governo brasileiro, para se fundar a Comissão da Verdade. É um exemplo concreto, o que tem a ver com fé em política? Esse é o horizonte que a gente quer chegar, essa articulação, a partir de realidades concretas como essa, do próprio processo, o que é Cristo e o processo revolucionário brasileiro, e esse do Brasil Nunca Mais. Esse exemplo de memória, trazer um ponto disso, é para a gente não achar que nós estamos descobrindo as coisas agora, as raízes históricas dessa articulação entre o CMI e política, especialmente com o contexto latino-americano. Mas o que me provoca mesmo, nessa noite, é como é que a gente faz dentro da filosofia, minha praia um pouco mais no curso, a filosofia da religião, desde o contexto latino-americano, de profunda diversidade religiosa, de profunda ambiguidade das religiões, de profunda diversidade interna, como é que a gente compreende esses fenômenos religiosos, desde a filosofia? Isso é uma pergunta que nos provoca, se a filosofia, como diria a Landa Lombardi, um novo modo de reaprender a ver o mundo, como é que a gente reaprende a ver o mundo, sem tirar dele o fenômeno religioso que está tão presente entre nós? Como é que a gente sente-se provocado diante disso, e constrói a filosofia, e faz uma filosofia crítica da religião? Então, diante dessa pluralidade religiosa, pensei em algumas instituições, um pouco mais provocativas mesmo, e alguns caminhos, como é que a gente constrói um pouco de reflexão filosófica, e de articulação entre religiões na América Latina. Primeiro, ao falar de religião, a gente está no cenário de disputa, quem define o que é religião? Qual a palavra final sobre o que é religião? É na perspectiva de Marx, Nietzsche? Quem define o que é religião? A gente está no espaço de disputa e de profundas relações de poder. Se você estabelece o conceito de religião por esse caminho, isso vai ter profundas influências na vida cotidiana, e vai gerar outras articulações possíveis, quando a gente pensa do ponto de vista da política. E nenhuma dessas definições é ingênua. Porque a gente sabe muito bem que esses conceitos são interpretações, é um ambiente hermenêutico, e cada pessoa, cada conceito é construído a partir de relações e de lugares que estabelecem definições. Então, para começar, a gente está debatendo o espaço de disputa, de conflito, e de várias perspectivas. O que é religião? A partir de qual perspectiva? A partir de qual influência? Quais os nombramentos que isso tem? Então, estando no campo de relações de poder, a gente tem que pensar que as religiões têm diferentes conteúdos, diferentes mediadores, ou mediadoras, ou ausência de mediadores, mitos, ritos, narrativas. A gente está no mundo profundamente plural. Uma pluralidade externa, no ponto de vista de religiões distintas, mas uma pluralidade interna, como diz o cristianismo. Isso é um mundo, você vê, um mundo protestante, tantas igrejas, tantas perspectivas. Aí você vai numa igreja, a Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus, tem Deus, o Diabo, a Terra e o Sol, várias perspectivas ali, juntas. Então, diante desse espaço de pluralidade, como é que a gente faz uma profunda reflexão filosófica e parte para uma, para ensaios filosóficos, mas para ensaios que procurem articular diferenças religiosas para uma atuação política, para uma incidência política. E eu queria sair um pouco dessas relações dos discursos oficiais da religião, dos conceitos-chave de religião. Eu queria ir para um outro caminho. não os conceitos deste filósofo, daquele filósofo, de Marx, de Nietzsche. Eu queria tentar ir para um outro espaço. Não o espaço conceitual, mas o espaço da vida concreta. Como é que a gente dialoga sobre religião, não a partir de conceitos pré-definidos, que a gente procura encaixar na vida diária das pessoas, mas como é que a gente faz um processo contrário? Porque a gente vai e vivencia a vida religiosa de determinados grupos e a partir disso produz conceitos, produz filosofia. Um caminho inverso e muito ligado à filosofia da libertação, que antes de qualquer categoria, existe a vida concreta, a realidade aí que nós vivenciamos. Isso evita nós caímos em generalismos sobre o que é religião, quando o mundo diz assim, religião é o óbito do povo. Então, além de personalizar toda a experiência religiosa, vai ser esse conceito que você determinou anteriormente, toda a experiência religiosa, o que não cabe, não me interessa. Toda a religião é o óbito do povo. O caminho que a gente vai, o que eu estou propondo seguir, isso é uma provocação aberta, é também tentar desestabilizar os conceitos de religião, já que a gente vive um espaço profundo de tensão e de luta política para definir o que é religião. E aqui, o que eu estou propondo é uma tensão entre os discursos hegemônicos sobre religião e a prática cotidiana da vida das pessoas. Isso a gente, no caso da teologia, sai dessa teologia que se coloca em crise doutrinal, como é que eu vou pensar a salvação em Jesus diante da outra religião? Sai do desconforto lógico, como é que a gente, a partir da razão, nós, filósofos, nacionalistas, conseguimos compreender a religião? E também superamos essa arrumação sistêmica de tentar encaixar a religião como uma área apenas e vai dar um salto a partir de três lugares que eu quero trabalhar para encerrar aqui a minha fala para provocar essa relação entre fé e política na América Latina. O primeiro deles é que o desafio posto para todos nós é compreender a religião a partir do cotidiano, a partir da sua vivência diária na vida das pessoas. Para além dos discursos, mas para aquilo que um teórico dos estudos pós-coloniais chamado Homi Baba fala do hibridismo, das mesclas, das misturas. Eu estava lembrando aqui no caminho de um exemplo lá de casa, que eu venho da família baiana, tipicamente baiana, que tem... Hã? Nem notaram que eles vão se tratar de dizer. Minha mãe Batista, minha tia Mãe Santa da Umbanda, minha outra tia Pentecostal, o outro, meu primo pastor Pentecostal, minha outra tia católica. A partir de conceitos sobre religião, como é que a gente analisa essa partência toda, né? Como é que a gente encaixa cada vivência religiosa? A partir do cotidiano me interessa a vivência das pessoas. Não os conceitos chaves, mas os relacionamentos construídos que dão poder e transformam a sociedade. isso eu vou fazer a vinculação do ponto de vista político. Me lembro de um almoço que lá em casa o pastor Pentecostal começou orando, a coca foi oferecida na festa de Cosme e Damião, a gente comeu a carajé que foi feita pela minha tia lá nos esquemas que a gente conhece. A gente não se perguntou por conceitos, primeiro. A gente se perguntou pela vida experienciada ali. Isso provoca a gente na filosofia. Como é que a gente se lida? Como é que a gente lida com os fenômenos da imposta? A partir dos conceitos antes de estabelecidos ou da vida concreta? Perguntar pela vida das pessoas. Isso é um novo caminho provocado na década de 60, 70 na teologia da libertação, filosofia da libertação, que dizia que a vida tem a primazia nos conceitos. O segundo caminho que essa vida tem injusta, tem desigualdade, tem violação de direitos e ela precisa se guiar a partir dos corpos subalternos. Corpos que são excluídos, corpos que não têm o mesmo direito que outros. Isso provoca os sistemas políticos estabelecidos, que se constroem como religião. Basta ver o page quando fala do capitalismo como religião, mas problematiza a própria religião. Até que ponto ela é favorável às violações dos impobrecidos e das impobrecidas? Essa pergunta para os corpos subalternos faz a gente problematizar sistemas políticos, sistemas econômicos, não a partir daqueles que estão no centro desses sistemas, mas desde as bordas, a partir de fora, dos excluídos, que problematiza a partir dos seus corpos como vítima. Isso é chave na Henrique Dússia, como é que a gente pensa a filosofia a partir das vítimas, mas é chave no teólogo de El Salvador, que muito influencia na minha formação, de um sobrino. A gente tem que pensar a teologia a partir do grito da vítima. Isso é problemático para a gente pensar a filosofia da religião na América Latina. E para encerrar, pensar uma provocação para o Daniel resolver tudo isso que a gente está levantando, tem algo, especialmente das religiões que se articulam, que é a questão da misericórdia e da compaixão. O budismo é a chave da compaixão, o cristianismo é a chave da misericórdia. Esse elemento, que o John Sawyer chamou como princípio de misericórdia, é capaz de articular distintas religiões para uma incidência política, para uma atuação política, a partir do grito da vítima. Daqueles que são excluídos, marginalizados, a gente se articula a partir do que ele chama das entranhas que se movem com misericórdia. Uma decisão conceitual, antes de tudo. É um entranho diante do outro, diante do grito do outro, que se movimenta para uma atuação política e para a mudança na sociedade e para a própria crítica da religião. Isso é um método também de fazer filosofia. Como é que a gente pensa a reflexão filosófica a partir do cotidiano? Como é que a gente se problematiza a partir dos corpos subalternos? E como é que a gente se move a partir de entranhas de misericórdia diante do grito e sofrimento das pessoas? Isso é um toral um pouco de parpite para a gente refletir sobre a religião e como essas experiências cotidianas estão ensaiando novos modos políticos, novos modos de viver, novos épocos, problematizando sistemas estabelecidos. Basta ver toda a cultura do bem viver da Bolívia e do Equador que a partir da vivência religiosa cultural tem feito críticas radicais ao capitalismo e todas as injustiças e incumprimentos da diversidade cultural. Então são perguntas e provocações para começar com essa ideia de memória que é a nossa história que começa aqui e terminando com essas provocações para a filosofia e especialmente para a filosofia da religião a partir desses três pontos que eu apresento. Obrigado. Poderá parecer estranho que o convidado fale por último mas já estava convidado que a mesa seria feita de palavras um pouco mais breve mas de qualquer maneira nós reservaríamos a maior parte do tempo para o convidado. Então é com satisfação que agora passo a palavra ao Daniel Lima que dará essa contribuição para essa reflexão sobre fé e política e já tem ali a encrenca de lidar com as coisas do pessoal da bagunça que já coloca questões e sai correndo para que você responda. Seja bem-vindo à nossa casa esse público é formado em sua grande parte de alunos do curso de filosofia da Universidade de Betudice e certamente outros convidados de outros cursos bem como da comunidade externa. Boa noite queria saudar a mesa o Hugo o Daniel e o Edwin e dizer que se é verdade que não tem produção filosófica teológica a partir daquilo que foi dito recentemente é verdade também que nessa mesa na pessoa deles está se produzindo esse tipo de teologia e filosofia me sinto muito honrado estar aqui com vocês e queria reforçar também o pedido de desculpas do Plínio eu falei com ele hoje à tarde ele ficou bastante triste em não poder estar aqui por motivos de saúde mas colocou à disposição para toda e qualquer tarefa como militante que é para estar aqui acho que ele pediu para que dissesse isso fez questão que dissesse isso e também queria dizer para o Daniel que eu acho que não vou resolver nada do que você falou porque eu acho que ninguém ainda consegue resolver formulou suficientemente até porque a gente está nesse processo de construção e eu vou me ater aqui nós estamos num coloquio cairós sobre fé e política na América Latina então o coloquio ele é uma conversa informal uma roda de como que nós estamos falando trocando uma ideia então até dizer para o Wesley que nessa construção das respostas possamos todos participar que eu acho que tem uma contribuição muito importante dos alunos que muitos nos ensinam e a outra bom essa é uma característica do coloquio então para que a gente possa fazer esse debate hoje à noite com a participação de todos o cairós que é um tempo de qualidade tempo de Deus e sempre quando eu falar minha fala aqui por ser cristão ela vai sempre ter um recorte da origem como o Daniel falou a partir desse crivo e eu acho que nós vivemos tanto no campo da fé quanto no campo político um momento bom um momento bom e eu vou querer vou discorrer um pouco sobre isso aqui então pegando o primeiro item que é a fé como estamos numa num conjunto de pessoas que na sua maioria são teólogos e filósofos ou estudantes eu não vou ficar aqui me prendendo a definições conceituais mas eu acho que é importante a gente retomar alguns conceitos para a gente conseguir desenvolver uma ideia uma lógica né então fé todos nós sabemos que é algo que nós cremos sem ter a certeza daquilo que é então isso é um elemento chave para a nossa reflexão e daí nós às vezes acreditamos não só em uma coisa mas num conjunto de coisas temos um conjunto de crenças e essas crenças passam a formar alguns de crenças